Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vim fazer uma comparação definitiva milhas versus cashback. O que é melhor, o que vale mais a pena, o que é mais vantajoso Então vamos lá. O que me fez levar até esse raciocínio? Eu tenho esse cartão aqui, que é o cartão Visa Infinity da Rico, que é a corretora que eu uso e eu tenho esse cartão aqui, que é o azul Platinum do Itaú Então eu tenho esses dois cartões de crédito aqui No cartão azul, esse cartão me dá 2,2 milhas na azul a cada dólar gasto E esse cartão aqui me dá 1% de cashback a cada R$1 gasto Então toda a minha fatura eu vou receber 1% de cashback Então eu fiz as contas com alguns valores aqui Se eu gastar R$1.000 aqui, eu vou ter recebido 427 milhas O preço do milheiro, pelo que eu estava vendo nos sites aqui, está mais ou menos em R$20 Um milheiro da azul, então se eu gastar R$1.000, eu vou ganhar R$8.54 com esse cartão E eu vou ganhar R$10 com esse cartão Se eu gastar R$2.000, eu vou ter o equivalente em milhas a R$854 milhas Que são iguais a R$17,08 R$2.000 aqui, R$20 Vamos extrapolar esse valor um pouquinho Lá para R$5.000 Se eu tiver uma fatura no mês de R$5.000, eu vou ganhar 2.135 milhas aqui 2.135 milhas aqui, que vendido a R$20 o milheiro, dão R$42,71 Enquanto se eu gastar R$5.000 aqui, eu vou receber R$50 Então aqui R$4.271, aqui R$50 Vamos fazer um cálculo agora de 12 meses Uma pessoa que gasta R$5.000 por mês Ela teria gasto R$60 mil no ano Então R$60 mil dariam R$25.631 milhas E se eu vendesse as milhas a R$20 o milheiro, dariam R$512,62 Aqui, gastando R$60 mil, eu teria recebido R$600 mil R$600 mil, desculpa, R$600 mil não, né? Então R$600 mil menos R$512 mil vai dar uma diferença de R$88 ao longo de um ano que eu vou ter deixado na mesa Quando que milhas é mais vantajoso que cashback? Se no seu programa de cartão você acumula milhas no seu programa de cartão E essas milhas você consegue transferir com algum bônus para a companhia aérea Se você consegue transferir com bônus de 50%, de 80% Aí sim, esse valor vai começar a ser interessante Mas nesse cartão daqui que eu estou falando da Azul Ele já vai direto para a companhia da Azul Não tem essa opção de eu acumular em pontos e depois transferir para milhas aéreas Além do mais das milhas aéreas aí Você vai ter que entrar num site terceiro Vender essas milhas aéreas E depois de 30, 60, 90, 120 dias O prazo que você definir Você vai receber esse valor em dinheiro na sua conta Enquanto nesse cartão da Rico aqui Todo mês eu pago a fatura Dá alguns dias, vai lá no investback Eu posso deixar lá no fundo do investback Ou eu posso sacar o dinheiro Então, nessa comparação que eu estou fazendo aqui Desse cartão Azul Platinum Com esse cartão da Rico O cartão da Rico cashback está sendo melhor Nesse momento para mim está sendo mais vantajoso Beleza? Então, era esse o nosso recadinho de hoje Só vale a pena milhas Se você consegue um cartão Que você pontua em pontos E depois você consiga fazer uma transferência com bonificação Mas aí tem que contar também Que às vezes esse cartão tem uma anuidade de 15, 20, 30 reais Você vai tirar essa grana aí também Dessa anuidade Esse cartão aqui Se eu gasto 4 mil reais por mês Eu não pago nenhuma anuidade Beleza? Então, era isso o nosso recadinho de hoje Você gosta desse mundo de economia De finanças pessoais e tudo mais Quer aprender mais sobre criptomoedas? Quer ir para o próximo nível? Quer dar um passo adiante? Eu estou lançando meu curso Super legal de criptomoedas Então, é um curso que eu estou produzindo E eu vou deixar um desconto exclusivo Para quem se inscrever aqui no canal Por esse pré-lançamento Então, aqui embaixo vai ter o link para o Google Forms Que você vai preencher esse formulário E eu vou te dar um desconto de 50% Quando o curso for lançado Beleza? Então, é isso aí Era esse o nosso recadinho de hoje De milhas versus cashback Valeu! Tchau, tchau!